Foi muito bom passar esse fim de tarde com você. Você tem um bom papo. Eu também curti muito. Só acho que a gente tem que se conhecer melhor. Com mais profundidade. Entende? Entendo. E concordo. Então só falta uma coisa pra esse dia ficar inesquecível. Você tá brincando com o fogo, menina. Só um beijo, nada demais. Prometo que eu não conto pra ninguém. Tá? Eu sei que é um perigo. Vai me deixar assim agora? Vou. Com gostinho de quero mais. Não ente pra mim. Eu vi você saindo de carro com o Horácio. Eu vi, ninguém me contou. Tá bom, mãe. Eu peguei uma carona com o meu professor sim. E daí? Qual o problema? Homem casado não pode dar carona? Carona pra onde, Camila? Você não veio pra casa. Tem horas que vocês saíram da ama. Ai, meu Deus, que exagero, mãe. Onde você tava, Camila? Na rua. Me divertindo. Já que essa casa é um saco. Agora deixa de caretista. Não fala assim comigo. Mãe, eu não sou mais nenhuma criança. Presta atenção, Camila. Eu não vou admitir que você faça confusão no meu local de trabalho. O centro cultural é da nossa família. Seu avô mandou construir pro orgulho dele e de todos nós. Eu não quero que você me envergonhe. Eu não admito. E você sabe muito bem que o Horácio é casado com a Cecília. Pessoas de teatro são diferentes. São artistas. Você tá completamente por fora. Você não me faça perder a cabeça, Camila. Que gritaria é essa, hein? Ai, Ivan, pelo amor de Deus, sai fora. Isso aqui é uma conversa de mãe e filha. No máximo pode entrar um pai e você, querido. Não é uma coisa e nem outra. Você é muito mal criada, menina. A sua opinião ao meu respeito não me interessa. Não fala assim com ele, Camila. Ele não é o seu pai, mas é meu marido e eu exijo respeito.